Fala rapaziada beleza DPJ na área começando mais uma vídeo aula circuitativo aqui no seu canal circuitativo para você que tá chegando agora seja muito bem-vindo esse é o canal circuitativo um canal dedicado à produção musical se você tá procurando um vídeo para resolver algum problema ou tirar alguma dúvida com certeza você vai achar algum vídeo que vai te ajudar vai lá no nossos vídeos dá uma futucada e para você que tá chegando agora se inscreva no canal clique no sininho e divulgue para seus amigos e para você que tá chegando agora e você que já é do canal lembrando que o circuitativo ainda continua com aquela mega promoção o preço mais em conta da internet você mixa e masteriza o seu som aqui com a gente por apenas 60 reais ou seja já gravou seu conteúdo som quer mandar para cá então entre em contato comigo pelo e-mail que tá bem aí ó na descrição do vídeo circuitativo Brasil arroba gmail.com circuitativo Brasil arroba gmail.com lá você vai falar diretamente comigo e para você também que tá procurando o VST o PJ abriu um site e deixou o link aí na descrição do vídeo e lá tem vários VSTs para você baixar vai lá faça uma visita e para você você também que tá procurando um guia a promoção dos e-books ainda continua todos os e-books por apenas 49,90 ao precinho tá de graça nove e-books que vão te ajudar a mexer no campo de equalização a mexer no compressor a entender como equalizar uma voz uma bateria um baixo uma guitarra ou seja as estratégias de estúdio beleza quer adquirir esse e-book então entre em contato comigo também pelo e-mail que tá bem aí na descrição do vídeo fim de aula de hoje hoje eu tô trazendo aqui uma forma de você timbrar equalizar limpar o seu vocal de uma forma gratuita para que você possa botar na sua mixagem de uma forma profissional um plugins gratuita vou indicar alguns aqui e vou ensinar para você como limpar o vocal de de uma forma prática sem você esquentar a cabeça e usar noise reduction ou baixar programa para poder fazer isso ou seja você vai fazer uma forma prática que bem rápida e ao mesmo tempo também eu vou indicar algumas ferramentas gratuitas que você pode estar adquirindo lá no site do circuito ativo para você igualizar e timbrar o seu vocal beleza vamos lá então você que tá chegando agora já se inscreve no canal tá bem aí o botão já aperta logo para não esquecer e divulgue para seus amigos já pegou seu cafezinho seu biscoitinho creme crack já botou seus fones então relaxe e vamos para aula eu tô com vocal aqui em cima que é o mesmo de baixo tá só que esse vocal de cima ele tá com muito mais muito vazamento eu vou soltar aqui para vocês dar uma sacada você percebeu que o vocal de cima tá com muito vazamento né e a gente precisa limpar esse vazamento para poder mexer nele direitinho botar na mixagem daquela forma bacana o que que eu vou fazer aqui eu vou indicar para vocês aqui um site bem bacana que é o o Isis remove tá e ele vai fazer todo o trabalho para você dessa limpeza do vocal você não vai esquentar a cabeça simplesmente você vai entrar no link que eu vou deixar aí na descrição do vídeo faz um cadastro lá com seu e-mail tá já deixa lá seu e-mail cadastrado e quando você quiser limpar o vocal você vem nessa terceira opção que é o redutor de ruído você vai clicar aqui aqui você vai mandar o seu arquivo do vocal e ele vai fazer toda a limpeza automaticamente depois é só você baixar o vocal limpo é bem simples eu já fiz aqui não vou mostrar tá eu já dei aula sobre esse site também não vou mostrar mais nada sobre esse site é bem simples qualquer pessoa consegue se seu site estiver em inglês tal em outra língua é só você traduzir para o português se você não conseguir traduzir a terceira opção ok então é isso aí vamos lá então vamos voltar para lá eu já limpei o vocal o vocal tá limpo aqui você vai perceber que é o mesmo vocal de cima mas ele aqui tá limpo vamos lá vamos escutar aqui melhorou bastante né do que tava vamos ver como é que tava olha o vazamento que tava praticamente o vazamento da altura quase do vocal né um vazamento muito alto tem técnicas que você pode trabalhar o vocal dessa forma tem tem técnicas mas no caso aqui eu tô ensinando de outra forma né vamos lá então então esse vocal aqui a gente não vai mexer no de cima vamos mexer só nesse aqui de baixo beleza então vamos lá vou mexer só nesse aqui eu vou indicar para vocês uma ferramenta muito boa tá que você pode estar usando para vocal ela é gratuita tá lá no site do circuito ativo vai lá e baixa sua tá que é o vocal king ou seja essa ferramenta aqui é uma ferramenta muito boa gratuita tá para você trabalhar vocal é excelente ela faz todo o trabalho sozinha tá bom então o que a gente tem aqui vamos fazer um tour rapidinho aqui a gente tem um press compressor né que é um pré compressor é um pré e um compressor ou seja aqui você tem um campo de aquele corte de grave campo daquele corte daquela a da anasalado né do vocal você tem aqui equalização de grave e você tem aqui também equalização de agudo que seria crisp né a equalização da do ar ali daquela parte mais do brilho desse lado aqui você tem também um compressor final né que é onde você vai usar bastante e você tem aqui a saída aquele vem algumas características tá vocal clean software hard e distorção né ou seja você pode escolher aqui o b você pode escolher o seu de aí você pode escolher aqui da forma que você quiser aquele que se encaixa melhor no seu projeto aí tranquilo beleza bem simplesinho né e você tem dois limitas aqui ó um pré limita tá que é de início e tem um outro limita de final legal né bem bacana e o botãozinho de ligue e desliga tá bom então bem simples de trabalhar vamos trabalhar aqui rapidinho vamos mexer nessa voz vamos dar a modelada nela eu vou dar a modelada nela E aí Praticamente já está pronto, por quê? Porque o pré, aqui esse pré-compressor, ele puxa a profundidade, ele já prepara o som, dá uma equilibrada E junto com esse outro compressor aqui, você consegue equilibrar esse balanço do áudio Para você ver que a ferramenta trabalha muito bem, né? É excelente para vocal e gratuito, né cara? Um produto que bate de frente com muitos produtos pagos que tem por aí Vamos lá então Então a gente já fez o vocal aqui, vamos ver o antes e o depois, vamos lá? Vou soltar antes e depois, vamos lá Ó, beleza pura, para mim aqui ó, tranquilinho, show de bola E agora a gente vai usar mais um produto que é o Room, tá? Que é o Dimension, muito bacana para a gente dar aquela reverberação no vocal Vamos lá então, vamos mexer aqui Lembrando que esses VSTs, todos eles estão lá no site do Circuito Ativo É só você ir lá e baixar, beleza? Vamos lá então I spend my days confused by what I see around me I blink my eyes and everything's changed Up all night while my demons, they surround me Gotta get my conscience rearranged I spend my days confused by what I see around me Ó, rapidinho eu cheguei no som, tá vendo? Dois produtos práticos e rápidos Rapidinho, aqui nesse Caesar É onde você vai aumentar a sala O tamanho da sala que você quiser Bem simples de mexer, ó Aqui no Dry Wet É onde você vai dar o nível de quanto você quer do reverb No caso do Room, né? E aqui você tem o LR, tá? Que você pode separar se você quiser Seria o Panorama Tranquilo? Isso aqui no caso eu estou usando em insert Mas você pode usar em auxiliar também Vamos supor que você quer fazer de uma forma criativa Jogar só para um lado Então você botando no auxiliar Você consegue jogar esse reverb só para um lado Ou seja, escolhendo o L, escolhendo o R Ou seja, isso aí vai da criatividade de cada um Uma ferramenta também muito boa E excelente para trabalhar E gratuita, né cara? Olha só, ferramentas de qualidade e de graça Você vai achar lá no site do Circuito Ativo, tá? Então, eu já fiz o vocal aqui Vamos soltar sem ele Eu vou tirar aqui o tratamento E vou colocar, vamos lá Percebeu aí? Bem bacana, dá para você fazer a sua mixagem do seu vocal Tranquilamente todo o tratamento Usando lá o site para limpar Você viu que o vocal estava com muito vazamento, né? E eu consegui tirar praticamente tudo do vazamento Claro, existem vazamentos menores Que aí vai ficar muito melhor Esse vazamento aqui estava bem alto, tá? Eu consegui tirar tudo lá Simplesmente o site limpou para mim E eu trouxe a voz para cá Já tratada pelo menos com a limpeza Já te adianta, né? Então, mão na roda aí para você O André PJ sempre trazendo essas novidades Dicas, ferramentas Tudo aqui no Circuito Ativo Para você produzir um som de qualidade O meu intuito aqui é esse Levar o melhor para você E para você que chegou agora Não deixe de se inscrever no canal Lembrando que a promoção da mixagem Masterização ainda continua Já gravou seu som Quer mandar para cá? Não perca tempo Entre em contato comigo pelo e-mail E para você também que está procurando um guia Aproveite a promoção dos e-books Todos os e-books saindo por R$ 49,90 Está de graça Um abração Até a próxima videoaula Fui! E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto